A nossa mensagem a qual Deus colocou no nosso coração para passar a vocês está no salmo de número 51 Um salmo de confissão de Davi, salmo 51 E o tema dessa mensagem é, não me lances fora da tua presença E nós vendo pela palavra de Deus, este foi um período a qual Davi se encontrava muito angustiado Muito perturbado por os pecados a qual ele tinha cometido Davi vinha de um adultério, Davi vinha de um homicídio, pecados gravíssimos contra Deus E o profeta Natan foi o homem usado por Deus para passar em rosto a Davi o que ele tinha cometido E nós vemos aqui nesse salmo, iniciando no salmo 51, a primeira coisa que Davi diz Tem misericórdia de mim, ó Deus Uma das coisas mais importantes e mais necessárias na nossa vida, nós pedimos a Deus a tua misericórdia A palavra de Deus nos diz que uma das causas a qual nós não somos consumidos São as muitas misericórdias do Senhor Independente do que você tenha passado, independente do que você tenha feito Saiba, tudo quanto nós plantamos, será o que nós iremos colher Haverá consequências, mas se você pedir misericórdia ao Senhor Mas se você pedir perdão ao Senhor Ele é poderoso para transformar a tua vida Diz a palavra de Deus no versículo 7 do salmo 51 assim Purifica-me como isopo e ficarei puro Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve Os seus pecados podem ser uma multidão de pecados O nosso Deus é poderoso para perdoar Para limpar toda mancha de pecados sobre a tua vida Mas é necessário pedir misericórdia É necessário pedir perdão a Deus É necessário se arrepender de todo o seu coração Louvado seja Deus E o versículo 10, Davi dizendo, ele diz assim Cria em mim, ó Deus, um coração puro E renova em mim um espírito reto Cria em mim, ó Deus, um coração puro Senhor, toma conta da minha vida através do teu Espírito Santo Tudo aquilo que não tem agradado a ti Tudo aquilo que tem me afastado de ti, Senhor Tira, Senhor Purifica, limpa, transforma Faz de mim uma nova criatura na tua presença, Senhor Preciso ser mudado Preciso ser transformado Esse é o primeiro passo Louvado seja Deus E o versículo 11 diz assim Não me lances fora da tua presença E não retires de mim o teu Espírito Santo Muito interessante isso aqui Que não me lances fora da tua presença E não me retires de mim o teu Espírito Santo Por que Davi está dizendo isso? Porque Davi conviveu por muito tempo ao lado de Saul E ele sabia as consequências do que era uma pessoa Que não era mais guiada pelo Espírito Santo de Deus Pela uma pessoa que já tinha sido lançada fora da presença do Senhor E ele sabia que ele tinha errado Ele sabia que ele tinha pecado Ele sabia das consequências Mas ele sabia que o Espírito Santo de Deus Não poderia se apartar da vida dele Então ele clama a misericórdia Ele clama o perdão do Senhor E pede, Senhor Não aparte de mim o teu Espírito Santo, Senhor Não retire de mim o teu Espírito Santo Reconheça os meus pecados As minhas falhas As minhas transgressões Mas dê-me mais uma chance Se você está aí do outro lado E você ainda tem fôlego de vida Independente de tudo que você tem feito Saiba que ainda há uma chance para você O Espírito Santo do Senhor está sobre a tua vida E o Senhor não tem retirado de ti o Espírito dele Enquanto o Espírito Santo do Senhor estiver na tua vida Ainda há tempo de mudança Ainda há tempo de transformação Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Talvez você, assim como Davi Precisa começar do zero Reconstruir uma nova história Mas nessa história Nessa nova história O Espírito de Deus estará ao teu lado Te guiando Te orientando Te conduzindo E te tomando pela tua mão E te mostrando o caminho Louvado seja Deus Então esta é a mensagem que eu tenho de Deus Para o teu coração Peça a Deus Para que você possa ter a alegria Tornar a ter a alegria da salvação A alegria de estar diante de Deus E ser grato a Ele E bem dizer o teu santo nome Louvado seja Deus Esta é a mensagem de Deus Para o teu coração Deus vos abençoe Em nome do Senhor Jesus Amém